Este programa é livre para todos os públicos. Programa Pra Cima. Oferecimento Cartão da Gente. Este é o seu cartão. Grupo Zelo. Essencial é viver bem. Programa Pra Cima. Na TV Fortaleza, que é o programa Entre Amigos. E aqui na TV Metrópolis eu estou apresentando, por enquanto, porque na verdade eu sou produtor desse programa. E eu gosto muito desse papel de produtor, adoro. Por isso que eu estou dando para que o meu amigo Aurílio volte para poder assumir essa mesa, essa cadeira e o sofá com os convidados. Porque logo, logo estará de volta, claro. Mas enquanto isso eu estou aqui assumindo. O programa não é... Ah, o programa é do Prácia. Não, não é meu. O programa é do Aurílio. Agora, eu estou, por enquanto, assumindo aqui a apresentação. Mas com muito carinho. E procurando fazer. Porque assim, o Aurílio tem o seu estilo. E eu tenho o meu. Mas procuro fazer da melhor maneira possível para dar tudo certo. Não é isso aí, Maestro? Você acha que eu estou certo ou eu estou errado? Certíssimo, Praça. Para cima. É, pra cima. É. Mas, gente, hoje eu vou falar com duas pessoas maravilhosas que, inclusive, trabalham aqui. É o Micael e o Paulo. Eles estão com o programa aí, Metro Áudio. Vamos saber mais um pouquinho sobre esse programa que já está no ar aqui na TV Metrópole. É mais um produto da TV Metrópole. Vamos lá, pessoal? Programa pra cima. É isso aí, pessoal. Gente, aqui é o Paulo. Paulo de quê? Paulo Mácio. Paulo Máximo. Mácio. É produtor e diretor do programa Paidego, meu amigo Paulo. É, ah, é, ah, a Paidego mesmo, eu não sabia não, rapaz. Tu é o diretor do Paidego. Isso. Já faz tempo. Depois que o menino saiu, ele entrou, foi? Os Aías, isso. Os Aías, né? Ah, que legal. E você é o Micael. Micael, né, praça? Eu sei, cara, mas o povo não sabe, rapaz. E o Darlan? Micael, posso dono? Prazer. Pois é, mas que legal. Olha, eu estou, eu primeiramente, eu fico muito feliz com, assim, com o que está acontecendo na TV Betrópolis, né, porque, assim, é uma TV muito legal de família, né, comandada pelo nosso mestre maior, que é o Posso Dônio. E aí, gente, ó, o Micael, por exemplo, é o neto do Posso Dônio, né? Quer dizer, é uma geração, né, que está aí chegando, né, tem o filho, tem o irmão dele também, que é o Neto, que é o, 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 o Michel, mas ele continua, né? Continua. E ele nunca veio no programa, ele é bonequeiro. Como é que pode? O cara, eu já convidei. O cara é você, Michel, por favor. Já convidei tanto, ele nunca veio, agora tu não, tu veio, né, não? Ah, estamos aqui, né? O Michel disse que vem, mas tem que ter um pix, né, agora, agora tudo é pix. Ah, é? É. Ah, então vai demorar a vir, porque desse jeito aí não dá, né? Cara, parabéns pelo programa, viu? Obrigado. Eu estava até comentando aqui nos bastidores, que cenário lindo, top demais, é realmente para cima. Pois é, legal. Esse aqui é o programa para cima, que vai para todas as segundas, até as sextas, sendo que, nas quintas-feiras, a gente faz o programa Cartão da Gente Show, que é um programa de blogueiros, né? Muito legal, sempre acompanho. É, bem, assim, com muitas competições. Mas, o Michael, me diga uma coisa, antes da gente entrar num grande objetivo que vocês vieram aqui para divulgar esse programa maravilhoso, vamos saber mais um pouco do seu programa, mas eu queria saber o seguinte, assim, eu vejo que você, o Michel, enfim, o seu pai, né, o Valdo, que é o Valdo, que é o apresentador do Pai Dego, né? Quer dizer, é uma família, assim, o menino está igual a família do Silvio Santo, né? O Silvio Santo, né? Tudo é... A família todinha está envolvida, né, na televisão. E aqui vocês estão do mesmo jeito, né? São os Abravanéis. São os Abravanéis. Muita gente fala isso, viu? Mas, na verdade, isso veio do meu pai, que ele tem um programa Pai Dego. Depois, quando o meu irmão ficou maior de idade, ele ficou com vontade também de ter um programa aqui, que é o Metropop. E também surgiu esse interesse em mim, entendeu? Eu, para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou louco por moto, louco por carro. E daí, eu tive essa ideia de ter um programa e chamei meu amigo Paulo para me ajudar nessa jornada, o Metro Alto. Certo. Agora, esse Metro Alto é tudo relacionado à moto, é isso? A carro e moto, né? Pois é, o Paulo me diz uma coisa. Veja bem, eu ainda não quero entrar ainda no programa, eu quero conhecer vocês ainda, que eu sou desse jeito. Eu gosto das coisas no mínimo detalhe. Agora, me diz uma coisa. Você, Paulo, como é que você entrou nesta vida artística como produtor? Você sempre produziu? Como é que foi que começou tudo isso? Na verdade, Prasani, eu comecei nessa área da comunicação, tinha 16 anos de idade. Hoje, eu já estou com 34 anos. Eita. Eu sou lá do Icaraíde, amontada, terra boa, um pedaço do céu na terra. Já que é no mínimo detalhe, então, bora lá. Você sabe que lá tem a maioria da minha família, mora lá. Um monte de família, mora lá. Prassiano? Prassiano, é. Conheço muito bem os Prassianos. Tem o Dedé, Prassiano, Carlos. Tem o Dedé, o Carlos, a Sheila. A Sheila, a esposa do Carlos. Não, a Sheila, não, não é esposa não, eu acho que é irmão. Pronto, o Carlão, ele tem uma esposa chamada Sheila. É, mas é outra Sheila. Mas é prima, é minha prima. E tem os meninos lá, que é em frente à pousada, à beira-mar, que é em frente à praia. Ah, então você já é, já costuma ir lá, né? Já fui algumas vezes lá. É um turista. Já fui algumas vezes lá, que bom. Lá é muito lindo, lá, Icaraí de amontada, né? Isso que o pessoal não gosta lá quando chamam de Icaraízinho, né? Icaraízinho. É, né, não tem nada a ver não, né? Não, mas assim, eu comecei lá em rádio, num rádio comunitário. Lá, certo. Inclusive, na época, a administração era até por conta dos Prassianos, do Dedé. Era em um prédio da família, onde a gente deu início a esse trabalho. Logo na sequência, que eu concluí o ensino médio, fui atrás de faculdade, passei a morar um tempo no Trairi, onde trabalhei também no meio político e, mais uma vez, em rádio. Chegando em Fortaleza, trabalhei muitos anos na prefeitura, voltei para a comunicação, locutor, porta de loja, passei por várias empresas. Aquele pessoal que fica, né? Isso. Venha comprar, aqui é mais barato do que aquele lá. Exatamente. E aí, cheguei aqui na TV Metrópole, a convite do Ramon. Trabalhei, fiz uns trabalhos com ele, com repórter. O Misery Queima. Só que antes, eu já havia passado na TV União, feito trabalho na TV Diário, já conhecia já esse pessoal. E lá na TV União, na TV Diário, foi também produção? Não, na TV União eu fiz alguns trabalhos mesmo. Foi? Apresentando e tal? Isso, participei também do Reality, A Chance, fui um do Sinalista, depois fiz alguns trabalhos. Foi bem interessante a passagem por lá. E aí, quando eu cheguei na TV Metrópole, passei um tempo com o Misery Queima, na sequência, uma certa noite, eu estava comendo uma bela pizza, quando chega aqui um WhatsApp do... Isso, eu tomei um susto. Eu estava comendo uma bela, eu já fiquei assustado. Aí chegou uma mensagem do Valdo, fazendo essa proposta de ser diretor e produtor do programa dele, de imediato a gente sentou, conversou, acertamos tudo, e aí contrato de milhões. E aí deu muito certo. Eita, é o Valder é cheio das grandes. É, o Valder é, viu? Não sei por que o cinegrafista está rindo, mas tudo bem. Até o olho, o outro também ri, todo mundo ri. Falou nisso, o pessoal ri. Por que quando fala em grana aí, Valder, o povo ri? Eu não compreendo, eu não compreendo para ser... Não, mas isso mesmo, é porque grana, ou você fica triste, ou você ri. É verdade. Tem duas opções. E aí agora a gente está nessa empreitada, nesse novo desafio com o Metro Alto, inclusive a estreia foi sucesso demais. Já podemos entrar? Já, mas o Mikael, você também, né, antes, você também aqui na TV, tudo começou aqui na TV Metrópole mesmo, porque você, câmera também, você faz o papel de câmera, você trabalha no áudio. Operador de som, sim. Você é operador de som, você também edita também? Não. Não, ainda não. Eu sei um pouco, mas não edito nada da TV. Mas tu começou aqui como operador de câmera, assim? Foi, foi. Na verdade, começou agora em novembro. Eu entrei, o meu avô fez uma proposta, o Mikael, vem trabalhar aqui na TV, estamos precisando de gente aqui para operar som e trocar cenário. Aí, beleza, avô, vim, comecei e até hoje estou aqui, amando. Todo dia vejo aqui as coisas, acho muito mais. Tu trabalha normal aqui, fazendo essa parte aí, né? Sim, sim, áudio, cenário, essas coisas. Cenário e tudo, né? Sim, sim. Legal, né? Que bom, né? E tu já tem quantos anos? Eu já tenho 17. Olha aí, rapaz, um rapaz novo, né? Agora você percebe, assim, que ele faz uma voz, assim, meio romântica, quando está falando. Ah, é? É. Faz um, diz ele que é para impressionar a Lourinha. Está namorando, está apaixonado demais. Você já está apaixonado já? Eu estou namorando, quase casado. Eita, pa, olha aí. Olha o Michel, o Michel. Olha o pessoal do Marcha aí. O Michel também já está namorando também. Michel está toda quinta-feira, ele traz a gatinha dele aqui. Não sei se você está vendo, né? Mas quando a menina souber que está namorando com ele, termina. Ah. Pois é. Então, quer dizer que você, como produtor do Pai Dego, né? Como é que está, assim, a programação, assim, do Pai Dego, assim? Você traz os artistas, você cuida de toda essa parte, não é isso? Top demais. Mas agora, recentemente, tivemos Edu Imaraial, um dos maiores compositores e também cantores do Brasil. Donos de hits incríveis, conhecidos por todo mundo. Pode ter certeza. E aí fica exatamente nessa questão da produção, no sentido do geral, de chamar os artistas também, como produzir aqui no próprio estúdio, essa questão de cenário, organização. Tudo como você já conhece com propriedade. Já sabe como que acontece por trás e na frente das câmeras. Pois é, que legal, cara. Que legal, muito bom mesmo esse trabalho. Aliás, você trabalhar em televisão, não tem, assim, coisa melhor, né? Esse ano, esse ano agora, em outubro, eu estarei, eu até gosto de falar, que é para já divulgar, eu estarei fazendo os 35 anos do Show da Praça, certo? Que é um projeto que eu comecei, que vai ser agora em outubro. No dia 17 de outubro, vai ter um grande show no Teatro São José e também estarei completando 47 anos de vida artística. Sério? Parabéns. Onde envolve toda a televisão, o teatro, enfim, todos os meus envolvimentos artísticos. Até envolvimento de quadrilha também, mas é junina. Ah, você também é desse meio de quadrilha? É, mas junina, junina. Ah, ainda bem. É, não, porque se eu fosse meio de quadrilha, eu estaria onde? No programa do Misericêima, né? Mas como eu sou de quadrilha junina, eu estou aqui mesmo. Ok, pessoal, eu vou pedir um rápido intervalo, não é, Maestro Júnior? Maestro, você é envolvido em alguma quadrilha? Só quadrilha junina. Também, graças a Deus, tá certo. Gente, eu vou pedir um rápido intervalo, mas a gente volta é o quê? Já, já. Já. Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Programa Pra Cima Oferecimento Cartão da Gente Este é o seu cartão Grupo Zelo Essencial é viver bem Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter vivido de amor Bola de partida Bola cruzada levantou Bateu Grupo Zelo Vai me proteger Enquanto eu andar Grupo Zelo 5 anos Conheça os produtos E contrate o seu Ana Cristina Nogueira Mãe, esposa e avó Apaixonada pela família Queria falar com você De atenção e cuidado familiar Foi para que as nossas famílias Pudessem ter o cuidado diferente Do jeito que a gente quer Que lançamos aqui em Fortaleza Em parceria com o Westbank O Cartão da Gente Maior cartão de assistência E de benefícios do Brasil As melhores coberturas Em saúde médica Odontológica E psicológica Em condições especiais De lançamento Com dois planos A sua escolha O plano pleno Com um conjunto básico De benefícios familiares Em nossas clínicas próprias E o plano ultra Que o nome já está dizendo Que protege você E sua família Com assistência E benefícios de excelência Nas clínicas próprias E parceiras conveniadas Em mais de 6 mil unidades Em 400 municípios Em todo o Brasil Cartão da Gente Este é o seu cartão EsteBank Este é o seu banco Cartão da Gente Show Todas as quintas-feiras Às 9h30 da noite Ao vivo E neste mês de setembro Estamos contando Com a participação Dos blogueiros Sonic Luzier E Levi Participe você também Ligue para o programa E concorra A uma cesta de alimento Ou um Pix De 100 reais Cartão da Gente Show Você vai esperar O meu coração curar Para te amar É isso aí pessoal Nós estamos de volta Com o programa Para cima Né gente Lembrando para vocês Que estamos aí Com esse programa Para cima Mas que logo logo A partir de outubro Volta o programa Normal Com o nome normal Que é o programa Do Auri Estará voltando Com certeza Dando continuidade Nesse momento Maravilhoso Da nossa televisão Entrevistar Grandes pessoas Grandes figuras E pessoas Que estão aí Trabalhando E fazendo A cada dia A sua arte Mas agora Eu quero saber Um recadinho Da Cristina Nogueira Com Zelo Que o cliente Tem sempre razão Todos sabem Mas você sabia Que com o grupo Zelo O cliente também Tem a melhor proteção É isso mesmo Então aproveite As condições exclusivas Do mês do cliente E faça agora Um plano Ou contrate Um serviço Do grupo Zelo Conte com o mais completo Grupo de assistência Familiar funerária Do Brasil Com unidades Em várias cidades Atendimento Em todo o país Mas amparo E segurança Quando você precisar Tudo para que você E sua família Tenham tranquilidade E aproveite A única certeza Que temos A vida Contrate já O seu plano Ou serviço Do grupo Zelo Procure a unidade É um sonho De ter um programa Aqui na emissora E daí eu peguei E pensei Rapaz A TV tem Tem um Ramon Tem um Sadar Tem o Pai Dego Tem o Momento Balada Música Tem o Michel Também que é música Tá faltando algum programa Aqui que nunca teve Aí eu pensei Aí eu sou Apaixonado por carros Quem me conhece Sabe moto Sou louco por moto E tem um conhecimento Daí surgiu Essa ideia Essa vontade Rapaz Já sei Eu vou fazer um programa De autos Mas eu não queria Fazer isso sozinho Eu pensei Tem um amigo meu Que eu quero chamar Foi quando eu Mandei uma mensagem Ei Paulo Estou com uma ideia Aqui Fazer um programa Que muito top Sobre autos Falar carro Moto Tu não ligou Esse peito Assim Ei irmão Tu não disse Não Cola aqui em casa Que a gente tem Ei irmão Vem cá Cara Estou com uma ideia Pois é Eu disse Aí cara Cola aqui em casa Que a gente desenrola Mas foi praça Aí eu peguei E mandei uma mensagem Pra ele Na hora ele abraçou Essa ideia E deu Graças a Deus Deu muito certo E está sendo sucesso Praça WhatsApp A gente não para Instagram também Não para A gente montou Instagram recente Já está com mil Seguidores Obrigado a todo mundo Aí É porque está recente Sim sim E vai seguir O meu farra tempo Está com três mil e seiscentos Mas está bom Já era para estar Já posso vender Meu peixe aqui Pode Corta aqui Para mim Por favor Já segue Já segue aqui Arroba Micael Posso Dono Lá no Instagram Vamos lá Bater a meta Lá Dez carros Rapaz Até o Micael Assina Bota Mostra aí De novo Aí O bicho Fica bonito Na televisão Gastei Nem para Parece que ele tem 17 anos Não é o rapaz Mas engraçado Sabe que é É você Porque é assim Eu acho Eu louvo a sua ideia Parabenizo a sua ideia Obrigado Porque eu Geralmente Um menino novo Está certo que ele gosta E tal Mas não tem essa ideia De chegar ao ponto Fazer um programa Especial Geralmente Isso vem Das pessoas Mais velhas E pra Eu vejo muita gente No meu Instagram Que tipo Da minha idade Que podendo estar Se esforçando Trabalhando Fazendo alguma coisa Não Está lá Desperdiçando tempo Está lá Só jogando bola Está lá Só Entendeu Então Sempre eu vejo No Instagram E peço Poxa O cara Poderia estar estudando Poderia estar fazendo Menor aprendiz Entendeu Só que está ali E muita gente Acha que é normal É É porque eles não veem Não veem o futuro Justamente Não veem o futuro Agora me diz uma coisa E você Paulo Como Como foi Quando ele lhe convidou E aí Mato Topou-me na hora Só cortando aqui O raciocínio Bem rapidinho Como a gente começou A falar do Miséria e Queima Eu queria aproveitar Esse momento também Para parabenizar Um dos maiores Cinegrafistas E profissionais Aqui da TV Metrópole Está assistindo a gente Exatamente Nesse minuto Ele está aqui também No palco Aqui no estúdio Grande André Um cara que realmente Me ajudou muito A eu estar aqui agora Nesse momento O cara que me ensinou Muita coisa Apesar de ele não ser repórter Mas como cinegrafista E por conta de toda a experiência Que ele já carregava Na bagagem Ele passou muita coisa Para mim E eu consegui absorver Bastante André Gratidão Tá meu querido Obrigado Pela força Pelo apoio Eu gosto muito do André E o André também é meu fã Eu só vivo assim Ah ele é teu fã também Meus rios Agora o Darlane Entendi Você disse que o apão Melhor Cinegrafista Daqui De rua Os terras de rua Ah entendi Não porque ele tá Aí eu já aprendi o Darlane Ivan Vai ficar onde? Pra seninho pode chamar ele aqui Pra conhecer o André Entra aí Andrézão Entra aí André Olha aí Homem forte do Você é quem manda Plantão Ceará Não cara Você tinha que ficar aqui Fica aqui Fica aqui no meio Pode sentar aí Não vai o cara Não vai pra cá Isso Bota ele Tu que é o cara E aí André Tudo bom meu filho? Tudo bom André Você é o repórter Exclusivo do Misericêma É do Ramon Gomes Do Ramon Que legal O que ele falou De você Isso é verdade mesmo? Você O que você achou Das palavras dele aí? Não Só faltou namorar contigo Não Da mesma forma A gratidão também Porque ele quando chegou Foi o que indiquei ele Pra trabalhar aqui na TV Com o Ramon Ah que bom E aí Ele passou um tempo com a gente Fui ajudando Dando força E aí hoje está aqui Legal E você é cinegrafista Do Ramon Qual foi a reportagem O que você filmou Que você não gostaria De ter filmado? Tem tanta coisa Porque o nosso ramo É só filmando Só ocorrências policiais É morte Acidente Só ocorre aqui Meio complicado E se for contar O que eu já vi Tanta coisa na minha vida Já vi cabeça Já vi Eita Já viu coisas assim Já já Eu acho que eu costumo dizer Que eu não tenho nem o que mais ver Ainda fui motorista de rabecão ainda Quer dizer que você já lida com a morte Há muito tempo Já já Você é um quase defunto Já vi a morte de perto Já vi a morte de perto Ô meu Deus do céu Rapaz Sinceramente O programa estava tão pra sempre Falando de morte Mas vamos continuar Mas fica aí Fica aí cara Até o final Eu tenho que sair agora Então vai Valeu Valeu Meu querido Ó queijo Ó queijo Bom Mas que legal Então Como é que foi Agora vamos voltar Quando ele ligou pra você Aí como foi que você recebeu esse convite A gente já se conhecia por conta do programa Pai d'Égua Já se via aqui Já tinha uma certa afinidade Quando ele veio com essa proposta Eu abracei Comprei a ideia na hora Até porque Como foi dito É um programa que no caso não tem na grade De programação aqui da TV Metrópole Então eu já acredito muito Que seria sucesso A audiência total Como de fato está sendo A repercussão está sendo muito positiva Muita gente entrando em contato com a gente Através das redes sociais Parabenizando pelo programa Realmente é isso Como eu disse Abracei Está sendo sucesso E gratidão Por também Ter a questão da confiança Como eu já trabalho com o pai dele Acredito que passa uma Credibilidade pra ele É por isso que ele resolveu Fazer essa proposta Quer dizer que o programa Agora vamos falar do programa Ele tem o que? Tem meia hora Meia hora Uma hora Pronto O nosso programa estreou agora Dia 27 Foi no sábado A partir das 10 horas da manhã Todos os sábados Vamos estar na sua telinha Sabe o que Paulo? Acelerando É assim Como é que funciona A gente tem um bordãozinho né Paulo A gente começa É bem dinâmico Porque naquele É meia hora Lance Por enquanto A gente teve uma reunião ali com o senhor Posso ir donde ele disse Rapaz Se preocupa não Porque já já Chegou uma hora Mas me diz uma coisa Mas é feito É no estúdio É no meio do mundo É aqui no estúdio que a gente grava A gente marca uma vez na semana Mas faz E também tem externas Tem externas Tem dicas Dicas Curiosidades Então é carro e moto É o nome do programa é Metro 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 De TV Metrópole Metro Eu só não entendo que quando tem alguma palavra Acesse na grafite Fica todo metro Aí ele já faz assim o jeitinho Não sei porquê Olha aí Olha aí Ei Paulo Vou fazer uma pergunta aqui para o prazo Tu acha que o prazo tem quantos carros aí Na garagem dele Tem cara de quem Tem uns quatro Uns quatro carros Cinco né Só não foi cinco É prazo Agora tu sabe como identificar A bomba de combustível do teu carro O lado O lado Porque você Observa que tem carro Que tem a bomba no lado direito E tem carro que tem bomba No lado esquerdo Agora tipo Pra tu não ter que descer Quando for abastecer A moça Onde é que fica Aí tu não tem que descer Aí tá procurando Sabe onde é que tu identifica isso? Sim No painel do teu carro Ah é Sabia disso? Não Lá tem um ancete É identificado Quer dizer que são as dicas São quatro que a gente tem Você sabia Quando o carro é da gente É óbvio que sabemos Qual o lado da bomba Está quando for Abastecer Abastecer Beleza Mas quando digamos que precise Com o gê se alugar um carro Aí tá precisando colocar o combustível Aí você chega lá Bem que se perde Qual o lado E aí Lá no painel Identifica E eu descobri isso agora recente Por conta do programa Que a gente teve que estudar Aprender muitas coisas Pra poder passar Pro pessoal de casa É interessante Ó vocês disseram aí que eu poderia ter quatro carros É isso? Até mais Mas eu tenho um Eu tenho um que está sempre à minha disposição Ele vale por quatro carros De jeito é grande É um gol Olha aí É o grande ônibus lotado Cara eu vou dizer uma coisa Eu não entendo Eu ao contrário de vocês Eu gosto de carro Gosto Mas eu não entendo de carro E outro Tu sabe Eu tenho um carro Mas eu não dirijo Eu não gosto Não gosto de dirigir Eu não gostei Eu não gostei É verdade É um motorista É uma motorista São os Uber É cara O instante é rapidinho Com 10, 15 minutos Aliás às vezes até com 1 minuto 2 minutos ele chega Mas eu realmente Agora tem uma coisa Que eu sou apaixonado Que eu poderia ter comprado Para mim já há muito tempo Agora se eu for comprar Eu não consigo Moto? Não Eu não consigo Porque está caro Mas tinha uma época Até mil reais eu comprava E eu fui tão indiota Que eu não comprei E o que é? Também naquela época Eu não tinha mil reais Aí também tinha isso Adivinha O que é? Qual é o carro Que eu queria comprar? E eu não Hoje em dia Eu não posso mais comprar É um carro Que tu poderia ter comprado Que eu poderia ter comprado Na época Mas não Mas era antes A Fusca Eu sou louco por Fusca Eu adoro Eu acho lindo Eu queria até nem Que ficasse assim Sabe só Ali olhando pra ele Inclusive praça E foi o único carro Que eu dirigi na minha vida Uma vez Inclusive o meu primo Porque eu ia Porque a gente ia sair do show Aí tinha um amigo meu Que era um motorista de táxi Aí quando chegava Bem pertinho na minha casa Ele me dava Eu bebo Dirigindo Aí Tá entendendo? Fusca é muito bonito Inclusive Eu nem passava Eu já ia direto Eu tenho o primo meu Que ele tem um Fusca É o Ronaldinho O Ronaldo Tamo junto Tá assistindo lá Na casa dele Ele tem um Fusca Infelizmente já terminou O nosso programa Aqui não tem Até pra dizer Mas eu vou pedir pra fazer um A Mas eu vou pedir pra fazer um A Digam aí Então mais uma vez O programa vai pro A Todos os sábados Às 10 da manhã Sim Tem reprise? Por enquanto não Por enquanto não Certo E Instagram Vai lá O teu Paulo E o teu Bora lá O meu Instagram É Arroba Micael Posso Idônia Já segue lá Arroba Micael Posso Idônia Paulo Márcio Moura Paulo Márcio Moura Recapitulando Você me segue Eu sigo de volta Tem besteira não E também pra se Se você que tá assistindo a gente Quiser ser um parceiro da gente Pode entrar em contato Que a gente desenrola Legal Você queria esse linguajar Desenrola Tá massa Eu gosto Desenrola Beleza meu brother Desenrola Ah dança também pra seguir Eu faço é tudo Pois dança aqui pra gente Quem quiser É só olhar no meu Instagram Que tá lá E eu faço meus reels ali É maior barato Bom pessoal Oi rapaz Sabia Oi meu querido Ederlan Meu amor Torcedor do Fortaleza Eee Patrão forte É show Olha aí Gente Vamos lá Maestro É sua vez Contatos para shows Contatos para shows 98605 4472 Você liga A gente vai fazer Todos os estilos No seu evento Pra animar o seu evento Ok É isso aí pessoal Muito obrigado por tudo Grande abraço Fiquem com Deus Que o nosso Deus Todo-Poderoso Possa benção a cada um de vocês Ok Amanhã estaremos de volta Tchau pessoal Onde é que você tá Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você E quando lembra da gente No quarto tirando a roupa Você vai querer O meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Quando lembra da gente No quarto tirando a roupa Você vai querer O meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Programa pra cima Oferecimento Cartão da gente Este é o seu cartão Grupo Zelo Essencial é viver bem Tchau 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 Tchau